Eu estou finalizando a parte de filmagem por esta manhã E vou agora mostrar para vocês Eles acabando, está tirando o leite das últimas vacas E para vocês verem Aqui está o coxo, isso aqui é um coxo O coxo onde coloca sal, coloca ração E os animais alimentar Ali está a água de fundo, ali atrás está uma represa Uma coisa mais bonita, uma represa Aqui, a manjedoura onde colocaram Jesus Era algo semelhante a isso aqui Só que era pequeno, era menor Do que isso aqui, isso aqui é um coxo já grande, mas moderno Era pequeno, mais ou menos, onde é que você está vendo Essa rachadura aí, para ali Era conhecido como coxo também, só conhecido como manjedoura Foi onde colocaram Jesus Onde Jesus bebê nasceu, foi colocado lá Aqui eu vou chegar aqui perto do curral novamente Para mostrar, estou mostrando o fundo da terra aqui Para vocês verem Um pezinho de mamão Olha o pé de mamão ali Muitas galinhas, muitas árvores Muitas árvores aqui Ali, olha as galinhas Tranquilidade, em cima do curral É um curral Simples Mas com muito Com muita segurança E ali Está novamente, vou mostrar para vocês Aqui está finalizando Está aqui desde as cinco e pouco da manhã Seis horas começaram a tirar o leite Ali está a Elma Está ali Sentado no banquinho Tem que sentar Para tirar o leite Meu irmão Edson Ele tirou muito leite Muito leite Deixa eu passar aqui Olha Ali é um Chico Preto Esse passarinhozinho aqui Está andando Você está vendo aí Isso é chamado Chico Preto Olha ele aí Está aí Chico Preto Coisa muito top Deixa eu mostrar para vocês aqui de perto Deixa eu ir para ali para mostrar para vocês Voou Chico Preto voou E aqui Olha ele Essa é a última Elma Falta uma ainda Falta uma Está chegando a final Na reta final Estou cansadíssima Hoje você vai voltar para Goiânia Sim Eita Seu Adão vai ficar aí Amanhã na luta Papai já está pensando ali Seu Adão A ajudante do senhor Vai embora hoje Seu Adão Não deu de ouvir É Vai mais perto Está concentrado aqui Atirando o leite Pode chamar a gente do Chico Seu Adão Opa A ajudante do senhor Vai embora hoje Hã? A ajudante do senhor Vai embora hoje Ela quer ir né Ela quer ir Fazer o que agora Ficar sozinho Hoje já tiraram mais ou menos Quantos litros de leite Hoje já tiraram Quantos litros de leite Mais ou menos Quantos litros Tira? É hoje Hoje Uns trinta e pouco Soltou um pouco de barco Ah Soltou um pouco Né Olha gente Seu Adão Está aí tirando leite É mais de quarenta anos Tirando leite Né Seu Adão Já está com os dois dias Aí eu falava para os outros Eu não vou tirar leite Enquanto for para mim Eu não tiro Tá rapaz Aí Eu vou tirar leite Eu tirava quarenta litros Olha rapaz Aí depois Fui tirando mais Aí Aí eu vou entregar agora Aí eu vou entregar o leite Mas será que você vai tirar mesmo? Parece que ela estava duvidando Mas se eu estou falando com o avô Não está acreditando não Seu Adão É Aí Aí fui tirar né E nunca mais parei não Se o Diogo Se o Diogo Eu vou te dar o leite Um mês Parei de tirar Entregar Tirava e dava o leite Para ela ir Ela não Fazer quarenta Não dá dinheiro não Tem que ser entregar mesmo Eu vou te entregar também Fazer um mês sem entregar Olha Está aí gente É pai e filha aqui Já está com os dedos doendo já Estou cansada já Só falta uma Você quer te levar para dentro Ah Essa é para beber né Para a gente beber agora Vai fazer um queijinho É Olha aí Aí ó Processo aí Vamos soltando o bezerro aí Agora Tarefa cumprida O bezerrinho agora Ficar todo feliz Que vai mamar agora Também né Sugando Sugando a mamãe dele Agora vai Olha Dá até as cabeçadinhas aí Para a vaca mojar Isso Agora o dele está reservadinho Está guardado Ah O dele está Ó Detalhe Vaca leiteira Se não tirar o leite Os bezerros ficam doentes Fica doentes Pode mamar todo Aí dá diarreia Fica fraquinho né Uhum Ó Muito bem Muito bem Está vendo gente No pleno Vinte e dois mil e três Olha aí ó Está pensando que a Elma É só uma mãozinha com açúcar É só cantar Está aí ó A botona no pé O chapéuzinho na cabeça Aí Aí é de perto aí ó Essa aqui não dá muito não Essa aqui dá menos Aí Aqui Mas tirou